No YouTube existem diversos segredos ocultos que poucas pessoas conhecem, chamados de easter eggs. E você, sabia que eles existem? Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Eu me chamo Gort. E olha, no vídeo de hoje a gente vai mostrar alguns segredos que existem no YouTube. Alguns segredos são até interessantes para você que está entediado a fazer algo diferente. E outros são coisas que o Google e o YouTube disponibilizaram, que era um easter egg, que eles chamam, um segredo, que foram descobertas por algumas pessoas, mas quase ninguém sabe. O vídeo está bem interessante, hein? Se você tem gostado do canal, não esquece de se inscrever, ativar o sininho e bora para o vídeo! Primeiramente, gostaria de dizer que diversos desses segredos já não estão mais funcionando. E eles funcionam apenas na versão para computador. Ou seja, se você for tentar utilizar esses segredos pelo celular, não vai funcionar. Use a força, Luke. Esse segredo é do Star Wars. Você vai digitar no seu YouTube, use the force, Luke. E digitar Enter. Você vai ver que todos os ícones vão ficar mexendo com o poder da força. E você pode mexer eles para o lado com o seu mouse, para o lado e para o outro, da maneira que quiser utilizar o seu poder da força no YouTube. Beam me up, Scotty. É um segredo do Star Trek, que é quando eles se teleportavam para a nave. Nesse segredo, você vai digitar Beam me up score e digitar Enter. E você vai ver que todos os canais vão ser teleportados para a sua tela. Igualzinho acontece no Star Trek. Muito legal, né? Esse é um meme antigo, de 2013. Um meme de um cachorrinho. Você vai digitar no seu YouTube, Dodge Meme. E digitar Enter. E você vai ver que os canais vão aparecer coloridos na fonte do meme. Esse é bem simples. Você vai apenas digitar www.youtube.com.br e você vai ter acesso a um texto escrito por robôs no longínquo ano 2000. Logo após uma revolta dos robôs, hein? Que dizem o mona humanidade. Vocês lembram daquele meme do The Harlem Shake? Que era uma música que começava a tocar e ia ficando animada? Ele foi muito famoso na época. Talvez esses vocês até conheçam. Você vai apenas digitar no seu YouTube do The Harlem Shake e ele vai começar a dançar conforme o meme. E aí Com os terroristas Esse easter egg do webdrive Torso é bem interessante, porque durante muito tempo a página foi considerada um mistério, o que acontecia era considerado um mistério. Quando se digitava webdrive Torso na barra de buscas do YouTube, você era levado para um canal que publica milhares de vídeos, mas nenhum dos vídeos passa de 11 segundos e ninguém sabia exatamente a finalidade de cada um desses vídeos. Porém, recentemente, o Google, que é dono do YouTube atualmente, revelou que o canal foi criado apenas com o objetivo de testar a qualidade dos vídeos que são upados para o site do YouTube, ou seja, comparando a qualidade desses vídeos com a qualidade dos vídeos originais postados no site. Em 1980, existia um joguinho chamado Missile Comando. Nesse easter egg, você em qualquer canal vai digitar no seu teclado 1980 e vai simplesmente entrar no joguinho para você poder jogar dentro do YouTube. Nesse easter egg, basta apenas digitar sequência Fibonacci na página de pesquisas do YouTube e ele vai te dar uma barra de buscas para você ter explicações na prática de como funciona essa sequência. Mas ele vai te mostrar de uma forma totalmente diferente das outras formas que ele mostra os vídeos do YouTube. Esse easter egg, para mim, é um dos mais interessantes. Existe uma linguagem na internet usada principalmente na língua inglesa que substitui as letras do alfabeto por números de aparência similar àquelas letras. O truque é o seguinte, você vai entrar em qualquer vídeo e digitar no seu teclado um 337 e a página vai ser toda alterada para essa linguagem utilizada na internet que substitui as letras por números. Bem legal, né? Então, pessoal, por hoje é só. Se você tem gostado do canal, não esquece de se inscrever, ativar o sininho e até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí